Motorista ou sanção? O tombo de Ivete Sangalo. Transformers da vida real. Uma entrevista com Catherine Zeta-Jones. E o clássico do The Cure. Olá, eu sou a Stefania Fernandes e você assiste agora os vídeos mais legais da internet selecionados pela equipe do V-Show TV. Seja muito bem-vindo. Esse motorista só queria ajudar. Parou o caminhão para dar uma forcinha, mas entendeu tudo errado. Veja como um simples mal-entendido pode causar maior prejuízo nessa propaganda de chocolates. Ivete Sangalo tem ginga e energia para ninguém botar defeito, mas já andou se atrapalhando com um salto alto. Veja o que aconteceu quando ela tentou acompanhar o ritmo da banda Calypso. O nosso próximo vídeo mostra a última moda para quem gosta dos Transformers. Estes fãs resolveram misturar fantasia com coreografia para viver os personagens, que parecem saltar das telas para a vida real. Interpretando uma belíssima chefe de cozinha em seu novo filme, Sem Reservas, Catherine Zeta-Jones fala sobre a talentosa personagem nessa entrevista para David Letterman. Confira. E hoje a gente termina com o clássico rock dos anos 80, Os Maquiados do The Cure, no clipe The Boys Don't Cry, com destaque para a versão Mirim da banda. E a edição de hoje chega ao fim, mas eu tô de volta amanhã com mais um programa pra você aqui no In Show TV. A gente se vê! A gente se vê!